Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar estando aí como você está ativando ou desativando as notificações da tela de bloqueio Você que quer estar ativando ou até mesmo está desativando as notificações da tela de bloqueio do seu dispositivo Mas você não sabe como Eu vou estar estando aqui um passo a passo bem simples de como você vai estar fazendo isso Bom pessoal, para você estar aí ativando ou desativando as notificações da tela de bloqueio É bem simples, basta você acessar aqui as configurações do seu aparelho Aqui em configurações pessoal, você vai estarecendo até aqui essa opção notificações Você vem e acessa ela E aqui pessoal, em notificações, você pode ver que tem essa opção aqui Notificações da tela de bloqueio Você vem aqui e acessa ela E como vocês podem ver pessoal, está ativado É só você estar vindo aqui e desativar ela Mas aí você queira que apareçam as notificações na tela de bloqueio E se esqueceu que onde é que é que ativa, está acessando aqui novamente Você vai entrar em configuração do seu aparelho Vem aqui em notificações Aqui em notificações, você vai vir em notificações da tela de bloqueio E vai estar ativando essa opção E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau